O Natal vem chegando, trazendo uma alegria, vamos festejar esse belo dia, está nos corações de todas as famílias, dia de Jesus, filho de Maria, dia de Jesus, filho de Maria, naquele momento batia o sino, era o nascimento de Jesus venido, o Natal vem chegando, trazendo uma alegria, vamos festejar esse belo dia,